Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Cartão Azul Infinity. Ainda vale a pena? Depois de todas as mudanças, nós não falamos mais do cartão, não falamos mais do clube, será que vale a pena ainda o Cartão Azul Infinity nessa altura do campeonato? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Cartões e Bancos para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, como vocês sabem, o Itaú tem vários cartões de crédito no seu portfólio de produtos. Entre eles, o melhor cartão do Itaú é o Itaú The One do Private, onde pontua 4 pontos por dólar gasto. Logo depois tem o Itaú The One, que pontua 3,3 mil pontos por dólar gasto. E em seguida vem o Private Visa Infinity, também tem a pontuação de 2,5 pontos e 10 acessos ao Dragon Pass. Depois dele, nós temos um grande embate com vários cartões, sendo eles o Latam Pass, o Azul Infinity e os cartões Cobrand e Private Label do Itaú. Ao nosso ver aqui, após todos esses cartões que eu citei, o Private, o The One e o Itaú Personal IT, viriam os cartões comuns do Itaú, o Personal IT Black, o Infinity, que pontua 2 pontos e 3 pontos fora do Brasil. E também na jogada estratégica de dobrar os pontos. O Nacional ficaria com 4, se desse 100%, que é muito difícil hoje, está na casa de 70% a 90%. E no caso, a compra internacional seria 3 pontos, que se dobrasse com 70%, 90%, mas teria o spread de 5,8% mais o IOF. Então acaba que nem vale a pena usar o cartão fora do Brasil. E aí no caso, o cartão da Latam, fora da promoção, que não é do clube da Latam, ele pontua 2,5% e fora do Brasil 3,5%. Na promoção prorrogada até 30 de junho, ele pontua 5,9% fora do Brasil, 4,25% nacional. Já o azul, ele pontua 4,5% nacional, para quem é cliente do clube, e 5,25% para quem é cliente do clube fora do Brasil. Então o cartão azul, ele tem aí algumas vantagens. Nós vamos ver quais são as vantagens ainda que existem para o cartão e os benefícios que ele tem para a gente. Bem, vamos falar da anuidade. A anuidade é R$ 1.200,00 por ano, em 12 parcelas de 100, e isenta de duas formas. Gastando entre R$ 1,00, por exemplo, a R$ 9.999,99, não isenta nada. Mas gastos iguais R$ 10.000,00 a R$ 19.999,99, isenta 50%. Da anuidade, ou seja, R$ 50,00. E se gastar R$ 20.000, isenta 100% da anuidade. Então, são a possibilidade de isenção desse cartão. A outra tacada é ligar na central, pelo chat do Itaú, e negociar a isenção pelo atendente. Eu venho indicando isso para os membros do canal, e todos vêm conseguindo com maestria essa isenção de anuidade. Bem, a renda mínima para esse cartão é R$ 10.000,00, e você solicita direto no site do Itaú. A anuidade é grátis, baseado a esses gastos que eu expliquei para vocês. Se você gastar R$ 60.000,00, R$ 20.000,00 por mês, no período de 3 meses, então R$ 20.000,00, R$ 20.000,00, no período de 3 meses, você ganha R$ 60.000,00 pontos bônus no Clube da Azul. Então, gastou R$ 20.000,00, R$ 20.000,00, fechou a fatura, e você ganha R$ 60.000,00 pontos bônus no Clube da Azul. Os pontos do cartão nunca expiram enquanto o cartão estiver ativo A pontuação comum do cartão é 3 pontos por dólar gasto nacional e 3,5 internacional Se você colocar o acelerador de pontos, que é 2% sobre a fatura Os pontos turbo dobram Então 3 pontos vira 6 e 3,5 vira 7 No caso dos pontos comuns Os pontos promocionais de 4,5 e 5,25 Esses pontos não geram pontos turbo Então 4,5 não vai virar 9 E 5,25 não vai virar 10,50 Então é só para ficar claro que é somente os pontos comuns Que é 3 e 3,5 ganha pontos turbo Então 3 vira 6, 3,5 vira 7 Só para ficar claro para vocês O cartão ainda tem 3 bagagens grátis em voos domésticos e em voos internacionais Estados Unidos e Europa, uma bagagem grátis em voos para a América do Sul Acompanhante grátis em 2 viagens a cada 12 meses Atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão Ganha 2 passagens para o acompanhante Uma doméstica e uma internacional Ou 2 domésticas O que é isso? Isso daí é o Companion Pass Quando você bate a meta usando o cartão Só usando o cartão Você vai focar em usar o cartão E aí você usa o cartão tal Gastou 50 mil Ganhou 50 mil pontos Usou o cartão Usou o cartão Se você consiga essa passagem de cortesia A sua, que é a principal titular Precisa comprar no aplicativo da Azul Então você teria que comprar a sua passagem de dinheiro Para ganhar do acompanhante gratuito Então vamos supor que você pague Em uma passagem para a Forty Alderdale 1.900 reais A ida, 1.900 a volta 4 mil reais Então você ganharia do acompanhante De graça nesse quesito É como se fosse 1.000 reais para cada um 1.000 reais para ir 1.000 reais para voltar Para cada um Então está dentro da equivalência De um clube de fidelidade Além disso Se você bater 100 mil pontos qualificados Usando o cartão também Você tem direito a duas cabinhas executivas Uma ida e uma volta também Então é uma passagem de cortesia internacional E uma executiva ida e volta de graça internacional Tá certo? E caso você não queira a passagem internacional Você pode comprar duas nacionais Upgrade cabine a cada 12 meses Atingindo 100 mil pontos Acúmulo no cartão Ganhe dois vouchers upgrade Sujeito a disponibilidade Sala VIP em Viracopos Embarque internacional Você que vai viajar fora do Brasil Tem direito de usar a sala VIP da Azul Em Campinas, de graça E em Congonhas está um embate Referente se vai continuar ou não A sala VIP Advantage Então caso continue Advantage Pode ser que a Azul continue Mas a princípio é a sala VIP Que está saindo não é a Azul Toda vez que você comprar passagem aérea Na Azul Devido ao cartão Você tem espaço Espaço azul mais Aquele espaço maior De graça Então todo o seu voo Aquelas cadeiras prioritárias Você teria direito de graça Duas diárias grátis por ano Na Unidas E os pontos que nunca expiram E ainda assim você ganha A categoria Diamante No Clube da Azul Leandro, e se eu gastar Por exemplo Na fatura 10 mil No primeiro mês 20 no segundo E 30 no terceiro Eu ganho os pontos Bônus? Ganha Porque a média Tem que fechar 60 mil Nos três meses Tá bom? Quando você comprar pontos Na Azul Também você vai ganhar 10% de desconto Então mesmo que tenha promoção Você vai ganhar 10% ainda Comprando pontos Na Azul O cartão te dá Dois acessos A sala do Dragon Pass De graça Para você usar também Nas salas VIP E cinco cartões adicionais Inteiramente grátis Também com dois acessos Cada cartão Então não é compartilhado Dois com os outros adicionais Cada cartão adicional Tem dois acessos Para você E são cinco cartões adicionais De graça Para o cartão Bem Além disso Você sabe que a Azul Está sempre fazendo promoções Então vira e mexe Existem promoções Que você pode Comprar pontos Com desconto E com o cartão Ganhar ainda Mais desconto E ainda parcelar Em 12 vezes Sem juros Dependendo da promoção Também Ou comprar passagens aéreas No cartão Em 12 vezes Sem juros Vira e mexe Azul tem uma promoção Usando o cartão Com 20% de desconto Como essa aqui Que está rolando aqui agora Na data que eu estou Gravando o vídeo Está acontecendo essa promoção Usando o cartão Itaú No caso Azul Você vai ganhar 20% de desconto Comprando passagem Então imagina você comprando Essa passagem Nessa jogada aqui Por exemplo Uma passagem Por exemplo Congonhas a Recife Tá? Um exemplo Vamos supor que você comprou Passagem Você ganhou uma passagem Espelho grátis nacional Você quer viajar para Recife Então eu vou colocar Dia 3 de julho Ao dia 7 Por exemplo Tá? E vou pesquisar Tem um cupom Para inserir Você coloca Azul 20 Tá? Azul 20 E aplicar Apliquei Você está vendo aqui Como que fica embaixo Ele está circulando para você Lá embaixo Código promocional Azul 20 Tá? Vamos uma olhadinha Nessa passagem Do dia 3 Ao dia 7 De julho Tá? Só para você ter Uma noção E aí eu estou usando Pontos Tá? Eu vou usar os pontos Para poder Ter essa promoção Aqui Tá? Então eu usei os pontos E vou usar a volta Também Tá? Então o que acontece Nesse caso Os pontos Eu apliquei o desconto Ele me deu aqui O desconto Por milhas No caso E aí no caso Eu vou viajar Sozinho No caso Com pontos Me deu Essa possibilidade E você precisaria De comprar A passagem Então Eu puxei aqui 11.040 Com pontos A ida Tá? Estou fazendo só uma simulação Aqui simples Na hora de gravar o vídeo Como vocês sabem O espaço mais Do avião Sempre será As cabines Primeiras As primeiras cabines Né? Porque você tem O cartão azul Você também vira diamante Automaticamente Você tem Toda essa regalia Né? E na hora de pagar Você tá vendo Que ele mostra pra você O cartão E o valor Que você vai pagar E já aqui aplicado Né? Agora no caso Eu vou fazer com vocês Simulação Em dinheiro Pra você ter noção A mesma coisa Agora em dinheiro E não em pontos Tá? Então eu vou buscar aqui Em reais Tá? A passagem E encontrei aqui Por 579 No caso É... Pela azul Né? Congonhas Recife Tá? Então você viu aí Que eu posso emitir Né? Com os pontos Em dinheiro Caso eu queira A passagem aérea Então eu vou emitir Com pontos 11 mil e pouquinho Né? E em dinheiro 500 e pouquinho Em dinheiro E aí eu poderia Comprar então A outra de graça Né? Então se eu Se eu emito ela Em dinheiro Eu vou ter O meu espaço maior Né? Então na nacional E tem o direito De pegar uma adicional De graça Uma pessoa E comigo de graça Então eu paguei 500 399 nessa promoção E o outro Isso aí iria de graça Então seria como se fosse 200 e pouquinho Para cada um Tá? Então é interessante O cartão É interessante Desde que você use O cartão A todo vapor Para você ganhar Mais uma passagem Cortesia No caso Para a categoria Diamante Você precisaria Você precisaria Então ganhar Gastar aí 12 mil Ter 12 mil 12 mil pontos 12 mil pontos Qualificados No clube da azul E ainda Mais 12 trechos Ida e volta Então são 6 viagens Com ida e volta Cada trecho Que vai dar Total de 12 trechos Né? Então 6 viagens Ida e volta Vai dar 12 trechos Você conseguiria então Bater a meta Do diamante E como que eu consigo A categoria diamante Bater a meta A não ser Usando o cartão Hoje Então tem que ser Usando o cartão Teria que ser Comprando passagem De dinheiro Com o azul E seria também No clube da azul Então são as possibilidades De você ganhar Pontos Status No clube da diamante Então assinando o clube Ou comprando O plano 20 mil direto Né? Então assinando o clube 10 mil Você vai ganhar Mil pontos por mês Então em 12 meses Vai dar 12 mil Então de janeiro A dezembro 12 mil pontos Você bateria a meta De pontos qualificados E faltaria 12 trechos Né? Pra bater a meta diamante E ganhar uma passagem Cortesia Então você ganharia Dessa forma Usando o cartão Comprando passagem Com o azul Ou ainda Assinando o clube da azul Tá? E a outra possibilidade Seria você Gastando 25 mil reais Em serviços E produtos com a azul Que aí é enviado Né? O melhor seria então Assinar o clube E usar o cartão Pra poder ganhar os pontos Para a categoria diamante Tá? Então o cartão Ele continua sendo interessante É um cartão bom É uma porque Ele te dá a possibilidade De você ganhar Uma passagem de cortesia Internacional E a executiva E a executiva também Então esse é o atrativo Melhor do cartão Seria você ter acesso A uma passagem de cortesia Internacional E também a cabine executiva Esse é o prêmio Melhor do cartão Além de Também conseguir aí O upgrade na cabine Em todos os voos nacionais E levar bagagem De graça Sem pagar nada Então Isso é um cartão atrativo Ele é atrativo ainda Ao mercado Logicamente Que quem tem cartões Que pontuam mais 3, 4, 5 pontos Acaba sendo mais interessante Você focar naquele outro cartão Para juntar mais milhas E assim você escolher Qual passagem você quer Aqui no caso Você fica preso Ao clube da Azul Mas uma pessoa Que não tem muita escolha De ter que usar Muitos programas de fidelidade Acaba sendo interessante Focar na Azul Que aí a Azul Vai te dar essas possibilidades E além de ser um gamer Que você acaba ganhando Aquela vontade De querer conquistar A passagem de cortesia E conquistar A cabine executiva Então Eu vejo Como um cartão Fantástico ainda Um cartão maravilhoso O pessoal que tem o cartão Acaba sendo De grande valia Para as pessoas Que tem o cartão da Azul E muitas pessoas Vocês podem ver No nosso canal Viajam com a Azul De executiva A galera toda Do canal viajando Pela primeira vez Usando o cartão Muito feliz Então eu vejo Ainda assim Que vale a pena Nesse momento Ter o cartão Principalmente Se você não pagar A anilidade do cartão Conseguir a isenção Por gastos Ou pelo chat no Itaú Tá certo? Tá aí pra vocês Uma análise do cartão Azul Infinity Pelo nosso canal Cartões de crédito Alta renda Só lembrando Que a upgrade Para a categoria Status Do cartão Pelo diamante Usando o cartão Mais ou menos 30 dias A hora que você Desbloquear o cartão Azul Tem até 30 dias Para ativar A função Diamante Para você No clube Vamos para os abraços Então Claudio Santos Um grande abraço Heloísa Helena Minha linda Um grande abraço Cristina Silva Um grande abraço Kellen Cross Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiz com Deus Tchau Um grande abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto